e salve salve tropa Anderson do canal você quer de volta aqui rapaziada com Need for Speed World tá rapaziada brabo demais esse jogo que é muito louco tá eu tô com os minutinhos extra que antes de entrar na live já tô abrindo o jogo você vê que a gente já abre aqui não tem frescureba a gente já abre o jogo assim já vou tá gravando uma partidinha rápida para você aqui tá pedindo para você também já se inscrever no canal se você não é inscrito enquanto o jogo abre aqui tá ative o sininho para não perder as notificações que aqui é brabo demais canal tá sempre trazendo conteúdo novo para vocês aqui tá por exemplo esse jogo aqui é um jogo já antigo já já tá entrando ali tá já vou falar sobre essa máquina sei lá esse carro vou comentar para você já já o que eu acho esse carro tá mas fica ligado aí vamos entrar aqui rapidamente quando você tá se inscrevendo ativando o sininho para não perder as notificações live também rapaziada se você quer dar uma pedradinha com ele trocar uma ideia comigo ao vivo aí faço live segunda sexta partida às 19 horas todo dia aqui aqui no youtube tá rapaziada plataforma youtube permite que a gente tá aqui todo dia aqui com vocês aqui a partir das 20 horas tá ativa o sininho compartilha também tá com seus amigos aí que tá gostando já jogou Need for Speed aí pode ser tipo assim pessoas mais da minha idade que jogaram esse jogo aí tal que tem mais de 20 anos 25 anos de idade aí mas tem um público jovem também que conheceu esse jogo depois aí que encerrou em 2015 tarde 2010 2015 pela EA tá mas o sua box race tá pegou essa 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 franquia aqui não sei como é que eles fizeram lá não procurei saber ainda mas procuro saber se você souber deixa aqui nos comentários tá vamos falar dessa máquina aqui vamos ver se tá pegando o carro brabo vamos comentar sobre isso aqui agora com vocês tá este carro ele custa praticamente tropa aí uns quase 3 2 milhões e 900 tá para você um pai todinho do jeito que ele tá aqui sai mais ou menos aí mais de 4k mais ou menos tá quase 4 acho que tá sai mais de 4k tá para ser o pai todinho deixar com os motores aqui tá as paradas toda aí tá uma rodinha rapaziada eu tava jogando com cone zeng que eu vou deixar o card aqui em cima aqui desse lado aqui e aqui embaixo também vou deixar o link para você poder baixar o jogo tá jogando comigo online desafio online com o under tá quem sabe você toma comigo na corrida e deixa nos comentários eu vou ficar muito feliz mano se você deixar o comentário caraca ander joguei com você e você comeu poeira puta que caiu aqui acontece aqui cai tudo cenário é assim ao vivo curto e grosso não tem negócio de ferro legs aqui a corta aqui que deu ruim não rapaziada fui derrotado com cone zeng one não é o top não tava nas nas últimas configurações mais top para correr tá porém trombei dois caras com esse lance aqui ó parece mais aquele carrinho que deixaram no meio da sala ali e pisaram em cima ali aí ficou essa essa coisa chatada esse né é um lance lance lc2 tá carro de corrida aí de testes aí de horas de corrida que as pessoas fazem nos Estados Unidos será onde faz esse piroca aí tá mas né parece mais aquele carrinho pirocanha lá que você ganha baratinho lá quando você é pequeno de controle remoto não é meu caso tá que carrinho que vinha para nós eram oito irmãos rapaziada quatro homens e quatro meninas né mas podem também as meninas que iriam sabe acontecer aí comprei um carrinho aí todo mundo vinha só um ixi cada cara pega um pneu uma roda um pedaço do carro esbagaçava o carro sobrava em dois dias tava só o cara cadê o carrinho que deu quebrou mas só comprou só um aí brigamos lá o carrinho quebrou entendeu como é que é ele tá desse jeito aqui ó tá esse aqui já foi pisado mas a história para o outro dia imagina rapaziada o outro irmão pega a roda não pega um pedaço do carro pega aí daqui a pouco eu vou montar para brincar aí aí sumiu a rodinha e pega aquela tampa do rexona coloca ali outro pega o eixo pega o prego da tábua lá arranca lá e coloca no essas coisas de louco né rapaziada tá vamos lá para o desafio eu fui derrotado com cone zeng dizem que esse carro aqui é brabo ele anda para caramba estamos ali com 800 de velocidade máxima né 800 rpm barulho demais né aceleração rpm na verdade aqui e aqui de dirigibilidade essas paradas aí de estabilidade ali ele é um carro bem balanceado vamos testar agora aqui online brabo demais o controle está descarregado não carreguei mas fica comigo aí rapaziada vamos embora rapidinho vídeo curto ó é só colocar aqui ó procurar uma corrida online tem uma largada ali verdade tem que parar entrar aqui ó e no mapa procurar onde é que tem uns player tá é sempre aqui tropa ó entrar não não vou colocar aqui ó tem que colocar uma correntinha é sempre por ali ó ver se vai entrar alguém vou esperar uns 15 segundos tem tempo aqui ó estamos com um vídeozinho com 4 minutos fica comigo alá entrou aqui ó um cara brabo de caraca de jesky esse tá chave em tá sem tá sem as paradas ali atrás ali tá pelo em tá xara savas mano tá pelo olha só mano tá ruta top demais esse aqui onde falar em esse aqui o cara investiu uma grana que é essa pala que piroca de carro que esse aqui mano é um mr2 tá da toyota ou esqueci o nome dessa bagaça aqui é o supra né não é o supra não isso aqui é o toyota mr2 mesmo é isso mesmo brabo demais nem deu tempo de fazer os carros aí eu falo com vocês ao vivo mr2 tá ali vamos tentar mano segura estimar os caras já salvo o ano o outro deixei nos das configuração máxima aqui ao jogo buga rapaziada não enxergo nada esse desafio aqui acho que eu chegar em último em um bem e aí a bota desse jeito aqui não vai dar rapaziada favor não dá rapaziada tem que parar não dá não dá não dá não dá não dá tá no modo sei lá piroca aqui do vídeo aqui ó tem que colocar aqui ó no médio aplicar porque senão não enxerga o cara vamos sair vamos entrar em outra tá desculpa tá tropa é ao vivo mano é é sem corte sair do evento ai que pena cara que pena não é porque eu saí mal não rapaziada que eu enxergo mesmo tá vamos de novo vamos procurar outra corrida aí espero que eu acho que eu vou aqui ó e ela é transporte coloca no multiplayer espero que entre alguém mano e ela turma ali tava braba entrou quatro caras mano agora vai demorar mano estamos com seis minutos rapaziada uma corrida apenas que eu quero para desafio para testar essa máquina que esse lance a lc2 aqui você bagué doido doido mesmo tá não dá um sair aqui a entrou cara vamos com de novo vai vai vem vem vai 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 tá lagada hein aí sai não play fica comigo aí volta volta a mão que a mão aí garoto tu pegou um poste tá vai que se é ligeiro a cor do período anda agora sim eu tô enxergando pai vixe maria carro brabo o porsão já veio na bota não conhece muito ó parceirão ali a gente vai ter que meter o pé nele mano a cara carro duro em que tinha um carro durinho em primeiras impressões aí o carro duro não é a risco na direção ó ó o porsche o porsche tá colado pai pode ter potência fio é o porsche pode cheira lá vamos lá o bico rico anda rapaziada vem o cara nessa pista aqui falar esse carro aqui é um tijolo cara esse carro aqui é para pista de lá olha eu vou nem apelar muito né mano eu tô correndo contra um porsche que tá bem inferior ao meu aí diferente do começo ali do desafio né do anda e tá vocês vão chegar para cacete aí mas aqui nós vocês são realistas claro tô com muita vantagem né mano meu carro tá bem mais upado do que o porsche pode já sair nunca mais aquele jogadinho de for speed tá rapaziada pode xingar o olho caraca tu correu contra um fusca e mal ainda em tropa mal 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 tá louco 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 e antes a música é chata tá do desafio ali sabe eu detesto essa música nossa que pesadelo que acabou com o jogo eu fiquei com essa música aí anos deus talgia pura rapaziada esse jogo o cenário que é do jogo do monster wanted né e isso aí rapaziada quer jogar online comigo aí quer desafiar o wonder aí jogar online aí vem para as mais lives de final de semana que eu vou estar trazendo para vocês a partir das 14 horas vou tá marcando aí vou tá falando para você tá vamos dar uma avançada aí brabo demais olha ganhar dinheiro para cacete aqui vou ficar bilionário eu ganhei alguém mais um motorzão brabo aí e foi isso por hoje rapaziada desafio aí com mais um teste aí de carro aí deixa nos comentários você quer comprar um carro específico que esteja aqui dentro do jogo aí tá um porsche como esse aí desafiar um lança desse aqui tá bom rapaziada fui valeu vídeozinho curtiu aí vambora para a live das 20 horas já está começando corre lá rapaziada tá se foi quando chegou agora do trampo aí da correria vem aqui para o canal você criando tá bom rapaziada não esquece também de compartilhar e deixar aqui nos comentários fui valeu